E olha aqui, conferindo os lançamentos da nova temporada, o Mário Veloso, tranquilo, Mário? Maravilha, maravilha. Dá look geral nele pra nós saber o que é a moda pro Mário Veloso, como é que é o guarda-roupa, Mário? Pô, eu te falo, eu não sigo muito moda, cara, eu sou mais de usar o que eu gosto, o que eu acho confortável. Então eu falo que eu tenho a minha moda, eu não sigo que os outros usam, tem cara, tem gente que usa o que estão usando, mas não se sente confortável, mas acham legal, eu acho importante você achar legal, não os outros acharem legal. Então, mas acho que moda é isso, é se sentir bem com você mesmo. Como é que tá a carreira profissional? Então, agora eu tô com um projeto novo, meu trabalho novo, que o primeiro disco não foi composição minha, o segundo disco agora vai ser quase tudo composição minha, é um disco muito verdadeiro, assim, vai ser, são histórias da minha vida mesmo, coisas que estão acontecendo, que aconteceram, que eu espero que aconteçam, e estamos sem nada marcada, mas até o final do ano tá aí esse CD novo, que eu acho que o pessoal vai gostar. Qual é o carro-chefe, Mário? Pô, a gente tá entre duas, chama Vem Pra Mim, Jogo do Sonho, são duas músicas maravilhosas, um pouco mais de rock'n'roll, vai ter uma pegada mais rock'n'roll do que o primeiro disco, mas o pessoal vai gostar bastante. Hoje, o que mais rolou das tuas músicas, o que mais rolou, Mário? Foi Tudo Por Você, foi a que mais rolou no ano passado. Dá uma palhinha pra nós. Faço tudo por você, faço tudo pra você me querer, acho que o pessoal lembra dessa aí. Ok, Mário Veloso aqui conferindo os lançamentos do verão 2004, obrigado Mário. Mário Veloso aqui, Mário Veloso.